Item 6. Ciências da saúde Descrição do ambiente organizacional Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das ciências da saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos, medicina, odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação física, psicologia e medicina veterinária. Atividades nessas áreas Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e extensão Realização de estudos de viabilidade econômica e social Realização de atividades em manutenção, assistência, assessoria, fiscalização, perícia e suporte técnico-administrativo a projetos ou atividades Realização de coleta e tratamento de dados Participação em campanhas sanitárias Auxílio em calamidades públicas Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva Exames, diagnóstico e tratamentos com registro e arquivamento de cópias dos resultados Montagem de experimentos Observância das leis e regulamentos de saúde Preparação de informes sobre descobertas e conclusões Especificação para compras Limpeza, desinfecção e esterilização de móveis, equipamentos, utensílio e áreas de trabalho Prevenção de danos físicos e morais a pacientes durante a assistência à saúde Educação e vigilância sanitária Programas de capacitação de pessoal da área da saúde Elaboração e operacionalização de sistemas de referência e contrarreferência nos diferentes níveis de atenção à saúde Análise de carências alimentares e aproveitamento dos recursos nutricionais Controle, estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças humanas e animais Intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões e doenças Recebimento, armazenagem, manipulação e distribuição de produtos farmacêuticos Prevenção e controle das doenças transmissíveis e controle de infecção hospitalar Realização de autopsias e necropsias Prepare de cadáveres e peças anatômicas Diagnóstico e assistência psicológica a pacientes e familiares Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações Proposição e aferição dos indicadores dos aspectos de higiene e segurança no trabalho e correção dos problemas encontrados Outras atividades de mesma natureza